Mas vamos lá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sei que tivemos um imprevisto e não deu pra fazer o que eu realmente queria, na ordem que eu queria mas estamos finalmente vendo a versão explicada de Animation vs Math, né? De Animação vs Matemática, eu tinha botado aqui num frame aleatório só pra me ajudar a posicionar a câmera, eu acho que minha câmera tá legal nessa posição vamos lá né gente, temos aqui a galera do canal Estúdio Matemática vamos dar uma bisfaiada nas explicações, né? O vídeo original tem 14 minutos, o React aqui tem 32, vai ser uma maravilha Estudiosos, hoje é dia de React no canal do Estúdio Matemática e eu não tô sozinho, muito pelo contrário o React mais pedido de todos os tempos aqui do Estúdio Matemática foi o do vídeo que saiu essa semana, Animation vs Math, de um canal chamado Alan Becker e pra fazer o React, eu conto com um reforço muito especial Professor Júlio Lombaldo, seja bem-vindo Muito obrigado Pois doutor em Matemática, nó Encoçando aqui, vambora, vambora pra ver esse negócio Link na descrição pra você seguir o canal do Professor Júlio Mas vamos ao que interessa, React de Animation vs Math Cara, eu também não vi tudo ainda, deixei pra fazer o React contigo O bicho vai pegar Começamos já na vibe meio do Star Wars, assim, né? Eu não sou um nerd de cadeirinha Começamos com o 1 É, tem problema, já tem problema É, a mosquinha picou A mosquinha venenosa picou o sujeito Ó, tá fácil ainda Parece as minhas aulas Por enquanto É, matemática só fica difícil quando junta as letras, né? É o que eles dizem Na verdade não Cara, eu fiquei muito impressionado com os efeitos sonoros O problema é quando começam a meter as letras gregas E essa ideia de clonar os operadores, né? De pegar o sinal de mais, assim, e de repente Dá uma sacudida e ele se dobra, né? Mas começamos somando unidades, né, Júlio? Opa Tá tranquilinho Esse 2 que vira 1 mais 1 é um clássico também, né? Tem muita questão de função que a gente resolve fazendo isso aí, né, cara? Fazendo isso aí, verdade, verdade Aí já partiu pra taboada do 2 Aí já vai pra dezenas Ih, já tá... Se perdeu Essas mudanças de plano, cara, são maravilhosas, cara Se perdeu Se perdeu Esse laranjinha sou eu em algum momento da minha vida Ó Opa Consolidamos tudo 1 mais 99 já me lembra a soma de Gauss Primeiro mais o último sobre 2 vezes quantos são Aí já pintou um operador negativo ali, opa Opa Vamos indo Ele vai descobrir o zero Ele vai descobrir o zero Zero, faz sentido A primeira vez que aparece o zero Ó, agora... E agora descobriu o conceito do número negativo Opa Esse momento, Júlio É um momento muito especial Esse aqui eu quero contar com a tua ajuda Para os internautas Vamos chamar Euler pra isso Se pudesse chamar Euler, né Mas... Ia facilitar a vida Eu não sei se a galera sabe, né Mas E na IP mais 1 igual a 0 É a equação mais linda de todas, né Eleita por estudiosos, enfim Mas E na IP é simplesmente, né O número exponencial E, né O número neperiano 2.718 E lá vai, cacetada Que eu não lembro o resto Mas basicamente elevado na IP Quer dizer a mesma coisa que Cosseno de PI Mais I vezes seno de PI, né Aqui no fim das... Nossa, eu tinha esquecido disso Cosseno de PI Dá menos 1 Depois E na IP seno de PI é 0 Então fechou Então dá menos 1 Então por isso E na IP... Então vocês observem Eu vou até voltar um pouquinho Porque essa transformação foi importante, ó Ele tinha um menos 1 Aí ele dá uma sacudida no menos 1 E de repente... Plim! É na IP Então é um susto Essa paradinha do... Seno de PI mais I com seno de PI Eu tinha esquecido totalmente Olha que louco isso, cara Que loucura Encosta um E no E na IP Encosta um I, uma unidade imaginária E ele entra no portal dos números imaginários Exatamente, exatamente Ficou menos I ali Na verdade, gente Esse I, E na IP É simplesmente menos I Menos a unidade imaginária Que vocês conhecem por raiz de menos 1 Mas na verdade não é bem isso, tá É o número que elevado ao quadrado dá menos 1 Pra nenhum matemático presente aí na plateia Ter um xilique Um colapso Ah, mas com todo o respeito do mundo Se tiver algum matemático dando xilique Por causa disso Eu quero distância desse professor Que obviamente existem as normas matemáticas Tem um livrinho lá de regra do que pode, do que não pode Sim, mas isso aqui é um conteúdo para entretenimento A ideia do Alan Becker foi fazer a parada para entreter Precisamos nos abrir para licenças poéticas No caso, licenças matemáticas Né? E aí, eis que voltamos Para menos 1, menos 1 Opa Trocou o sinal de todo mundo Ó, ó, menos com menos Menos com menos dá mais Não, já, já Aí Eu acho que ele vai querer entortar É, ó Ele já entortou o sinal de mais Já virou a multiplicação Eu achei muito legal isso, cara Girando, girando De representar E aí é Caxi, boa noite Matrizes para a esquerda, para a direita Assim, transpondo as matrizes E chegando no mesmo resultado A matriz é muito linda Agora é um momento muito louco, Júlio Olha aí, vou te dar o spoiler Porque esse eu já tinha visto Olha ali Ó, 6 dividido por 3 dá 2 6 dividido por 1 dá 6 6 dividido por 0 Muito bom Se deu mal, vai ter que esperar Bom, se o vídeo tem 14 minutos Ele vai ficar aos 14 assim Opa Eu fiz um vídeo respondendo comentários, Júlio Talvez tenha visto, cara Lá no início Eu fiz um vídeo respondendo comentários Em que a pergunta era Professor, por gentileza Por que não dá para dividir por 0? Ou explique melhor a divisão por 0 Explique melhor Claro que sim Peguei a pranchetinha e disse Vamos lá, vou dar um exemplo 5 dividido por... Ficou só a caveira Não tem bom Que loucura, velho 6 mais 6, 12 2 vezes 6, 12 6 vezes 6, 36 6 ao quadrado, 36 Começou o quadrado Mano Daqui a pouco o negócio vai começar a ficar... Olha que massa Por enquanto está tudo tranquilo Ih, caralho Muito massa, meu A matrizinha ali bonitinha Nada, não faz com isso Olha isso, cara Cara, como é que faz? Olha a viagem 4 dimensões, 5 dimensões Por enquanto está tudo tranquilo Pelo menos para mim A dúvida mais antiga da história da humanidade Por que que um número elevado na 0 dá 1? É verdade Ali Eu lembro que existe a explicação Eu não lembro qual é a explicação agora Primeiro, pintou esse expoente negativo Que misteriosamente a gente aprende Que promove a inversão da base Então o 4 na menos 1 virou 1, 4 Mas olha que genial que vai acontecer daqui a pouquinho, Ju 1 sobre 4, 1 sobre 4, beleza? Aham Ali Ops Caralho Desandou a maionete Não tem nem espaço no vídeo para colocar esse número aí Estava tudo indo tão bem, cara Olha que até o 9 ficou cortado lá na ponta Eu só consigo lembrar do 1.41 depois Caraca Raiz de 0, raiz de menos 1 Olha quem apareceu aí de novo Olha o i aí, ó Olha o i aí Que será isso? Ah, não, cara Como assim? Olha ali Ali, ó Não, vamos deixar claro aqui, ó i vezes i, i quadrado Que é menos 1, né? E aí menos 1 vezes i volta No i vezes e na i Meu Deus do céu É genial demais, cara É genial demais E o e sempre nervosinho ali, né? Sim O André ali tá sempre nervoso Olha ali, ó Tremendo a boquinha Hã? Fugiu Volta aqui Conseguiu trazer de volta E foi pro UFC Agora foi pro fight E agora que o negócio começa a me deixar confuso A partir daqui Pelos próximos 10 minutos Não sei se eu vou conseguir parar ali, cara Mas aparece Ali Ai, cara É um micro É um micro momento É um micro momento, cara Olha ali Ai, ai, ai Caraca Cara, esses detalhes são absolutamente maravilhosos E vai melhorar Vai melhorar Eu vi uns pedaços pra frente Não vi tudo Mas vi uns pedaços pra frente Vai melhorar mais ainda Caraca Já fiquei imaginando eu fazer o círculo trigonométrico ali Eu pensei que ia me explicar justamente o círculo trigonométrico Foi onde eu comecei a me perder E não me explicaram Eu vou te alcançar Puf E agora? E agora? Ele segurando o símbolo Olha ele Olha ele Primeiro como se fosse uma cruz Agora uma espada, né? Mais cênica, na verdade, né? Sim, sim Simplesmente pegou aquele 1 Pendurou no sinal de mais Virou uma espada, né? Virou o sábio de luz dele Alguma coisa do gênero, né? Sendo que logo antes Ele segurou como se fosse uma cruz, né? Pra se proteger E agora? Cara, esse arco do 2 Olha ele Não, isso aqui é demais, cara Dá uma olhada no que aconteceu Ele arremessa esse 4 Tá? O 2 vezes 2 Ele arremessa e vira 4 É maravilhoso Chegou aqui Eu vou mostrar quadro a quadro isso aqui, ó O 4 vira denominador do pi E pi quartos, velho É uma rotação De 45 graus, cara Eu não tinha notado isso É inacreditável Muito bom, cara E aí lá vai ele Elevado Mas peraí Não foi Não foi um quarto Foi um oitavo É um quarto de pi, obviamente Mas o círculo trogonométrico Tem circunferência de 2 pi Então, pi sobre 4 É um oitavo da circunferência Ele não faz, tipo, 90 graus Ele faz só 45 Que bom, cara E aí lá vai ele Elevado 45 graus Mediante Essa rotação Ai, cara Que maravilhoso Olha Ele subiu no 2 Peraí, gente Diga, dona Ieda Oi, mãe Doce Minha mãe veio me perguntar Se eu gosto de pamonha Ela sempre esquece O que eu gosto O que eu não gosto Tu viu Pra atacar de cima Ele tá correndo aqui Numa boa Aí ele arremessa E lança o Opa Lá vem o I É um I É um I Ah, não Mas ele só dá um migué mesmo Ele só se lança Pra até Mas dessa vez Ele não usou nenhum recurso matemático Foi só um recurso cênico Tá, gente Caiu o pontinho E agora? Agora tu imagina a criatividade Do cara pra fazer um vídeo desse Também, né Olha só Agora ele já tá no plano No plano complexo Já tá no Argan Gauss Ele joga pra cima E vai aí 2 I, 3 I, 4 I, 5 I Real Ah, que loucura, velho Vai jogar pra esquerda também Pra cima Ah, olha aí Pá Daí o survo que eu pedi Fantástico Aí dá uma esnobadinha Por que que Por que que a circunferência Tem dois pi radianos Pega um radiano na mão Dá uma testada Se ele deixou retinho Ah, deixa eu saber O que ele ia fazer Aí tá Aí teu Rzinho Que coisa fantástica Encaixou Encaixou Ih, deu Cara Olha o teta R, cara Nossa, é teta Ah, que demais, meu Que demais Deixando claro pra agorizada Que eu não tinha visto o vídeo antes, cara Mas que demais, velho Só pra vocês saberem, tá, gente O pessoal do ensino médio Certamente não teve contato com isso, né, Júlio? Mas existem vários sistemas De coordenadas diferentes O que a gente usa Vai, me explica Porque eu esqueci isso Sistema cartesiano X e Y Mas no ensino superior É muito comum A gente usar As coordenadas Chamadas de polares Que são mais apropriadas Pra representar Coisas redondas E quando a gente escreve Teta R A gente determina o raio Nesse caso Vocês podem ver Que tá bem O raio é 5 Embaixo do teta R É R igual a 5 E autoriza o teta A variar Livremente Quando esse teta Varia livremente Ele percorre Ele nos autoriza No caso A percorrer Círculos Eu tinha esquecido Completamente disso Da época da faculdade Meu Deus E é isso que acontece Nesse caso Com esse R igual a 5 Aí ó Teta R Aí aumenta o raio em 2 O raio aumenta Ele diminui Diminui pra 3 Muito bom Muito bom Dá uma cutucadinha no teta Eu tinha esquecido Ele falou Dá uma cutucadinha no teta A minha mente De quinta Série Não perdoa A minha A minha A minha Não consigo resistir Mano A quinta série É mais forte Que eu Cara Que bem feito Que bem pensado Inacreditável Vamos resistir A gente que tem conhecimento Isso é um divertimento Assim Que eu espero Que pra galera Também esteja sendo Mas assim Muito massa Cara Que junta toda A parte cênica Com a parada Técnica mesmo Que loucura Eu dividiu um pica Dividiu Agora ele passou Agora ele passou Olha Agora começou a abusar Eu não tenho Tapa no cosseno Eu não tenho nem roupa Tapa no cosseno Desenhando na vertical Eu não tenho nem roupa Os dois ao mesmo tempo Por que não Que demais Que demais E aí Denix Boa noite E aí Denix Daí botou lá pra cima Com vez do I Claro A diferencinha de fase Ali de 90 graus O clássico Da trigonometria Agora o NRP Voltou O nervoso voltou É sempre ele o nervoso O nervoso voltou já Começou pra caralho Agora Agora parando pra pensar Que talvez Essa animação Seja algum tipo Tenha algum tipo De significado Uma piada Interna Pra quem é matemático Do tipo Não importa O que você faça Dentro do mundo Da matemática Você sempre vai Encontrar E elevado a IP De alguma forma Não, agora A partir daqui Ferrou A partir daqui Eu lembro Obviamente Do simbolo de somatório E tal Uma série Isso é uma série Na verdade Tem um conceito Muito famoso No ensino superior Que são a série De Taylor e McLaurin Que basicamente Série de Taylor Eu lembro desse nome Eu não lembro o que é Qualquer função Entre aspas Em formato de somatório Esse sigma Esse estilizado É grandão Somatório Eric, obrigado Hoje é terça Obrigado pelo resumo Amigo Onde o n é o cara Que varia Então é como se você Trocasse o n por 0 Depois por 1 Depois por 2 Até a infinito O argumento Da função X Então seria X na n Sobre n fatorial Só que Isso do e na x Mas como o e na ip Então fica no lugar De x o ip Então na verdade É a mesma coisa O e na ip Só que como se ele Transformasse em outra coisa Fantástico Ele se metamorfose Isso aí E aí é importante Fazer dois registros Aqui, Júlio Primeiro registro Isso aqui está definido Para n igual a 0 Antes que alguém diga Ah, mas o n é denominador Mas é que é n fatorial No denominador E o fatorial de 0 vale 1 E a outra coisa A destacar aqui É que Quando a gente eleva O i A unidade imaginária A n E faz esse n variar A gente tem um comportamento cíclico Sim 1i menos 1 Menos i 1i menos 1 Menos i É, começa com i elevado a 0 Que obviamente vai dar 1 I elevado a 0 Vai dar 1 I é i Aí i ao quadrado É menos 1 I elevado ao cubo É menos i Aí a partir do i elevado ao quarto Vai em sequência 1i menos 1 Menos i Por que eu estou lembrando disso? Não sei Mas estão despertando Certas agulhas da minha mente E aqui já vou Não, já vou aproveitar Não sei que vai vir Não sei quando ele faz isso Mas depois Quando tu faz exatamente Tu falou o e Depois vai alternando Entre imaginária real E imaginária real E imaginária real Se você juntar os imaginários Depois juntar os reais Uma parte é a série do seno Que multiplica o i E outra parte é a série do cosseno Eu lembrei disso agora Eu lembrei desse conceito No caso Ele já deu aquele flashzinho mais cedo Isso, aquele flashzinho mais cedo E pelo que eu vi aí Agora ele vai começar a dar um tiro Literalmente está despertando memória De 2014 na minha mente aqui Cara É fulgoso Vai por mim Olha ali Olha ali Vai explodindo Cada um vai aparecendo Um número diferente na explosão Cara Tipo uma progressão da sequência Olha ali 10, 11, 12, 13 Nossa Só agora que eu percebi Meu Deus Cada bala disparada Calma, calma Espera aí Cada bala disparada Por esse serzinho aqui Esse serzinho aqui É É Uma da Nossa senhora Esqueci o termo agora É um dos termos da série Tá ligado? Olha aqui Nesse momento Em que N chega a 13 Você vai substituir O 13 Onde tem N Tanto no denominador Quanto no numerador E aí Na hora que rola o impacto Explode O raio do impacto Ali E tudo mais É o resultado Dessa operação Meu Deus Eu só notei isso agora 11, 12, 13 Caraca Todos os valores Vão ficando pequenininhos A medida que vai aumentando Porque o fatorial Gente Já tá muito grande Já é denominador Fatorial de 19 Então imagina isso 19, 18, 17, 16, 15 Até um Exato E consequentemente Cada um dos termos Que estão sendo calculados Ou nesse caso Disparados Disparados é fantástico Caraca Que sensação é essa Brother Nesse somatório Olha ali Olha ali A esculimbação agora Agora sim Ah, meteu um cilindro ali Já com oito E pega Que loucura E olha aqui Como é que ele faz Isso aqui é o mais incrível Ele tava com oito Oito X Simplesmente Aí ele meteu Oito X Virou oito Pi É o quadrado E o cilindro É que faz O que ele faz Reassistindo o vídeo Agora Tô notando outras coisas E obviamente A explicação dele Está me ajudando Ah, muito bom Olha lá Meu Deus Dividiu por oito Voltou Voltou Capturou Olha ali Isso é um curta-metragem Parece ser demais Cara Voltou Começou a sacanagem de novo Começou a atirar de novo Puf Ele deu a marretada biônica do seno ali Júlio Dá uma olhada Ele desce Com a bolinha na mão Joga a bolinha pra cima E pega a marreta biônica do seno E aí ele pof Tipo nós jogando taco Há muitos anos atrás Minha Licença pra um Puf Quando ele mete aqui Sai o seno Fantástico Tá explicado Tá explicado Tá explicado Quem voltou Olha quem voltou Olha quem voltou E agora? Caraca Agora esculhambou tudo Esculhambou tudo Esculhambou tudo Você volta pro que você tava Você volta pra E na Ipi Ou cosseno de Ipi Mais I seno de Ipi E alguns de vocês vão reconhecer Alguns de vocês do ensino médio De repente pessoal que já estudou Pra concurso militar Vai reconhecer aí estruturas Bem semelhantes A do seno e do cosseno hiperbólico Perfeito O seno hiperbólico é E na X Menos E na menos X sobre 2 O cosseno hiperbólico é E na X Mais E na menos X sobre 2 E que são exatamente Essas estruturas que vocês estão vendo aí Com Ipi no lugar do X Eu tinha esquecido totalmente Do conceito de cosseno e seno hiperbólico Ele abriu cada um Aí ele expande Ele expande de novo cada um Júlio Olha ali E agora vai virar palhaçada Agora o bicho vai pegar Nossa cara Que demais Olha o armamento pesado Olha o armamento pesado Como é que eu não me disse isso mesmo velho? Agora é muita gente É muito E na Ipi né velho Não e cada um E na Ipi Quando recebe o chumbo do F do ponto ali Vira zero Eu não lembro o que seria a função ponto E os efeitos sonoros do tempo do videogame cara Cara o efeito sonoro tá demais Eu não lembro Eu lembro que em algum lugar Em algum momento da minha vida Eu estudei sobre mas eu não lembro Pegou um infinito Pegou infinito Cara que demais velho Olha ali onde é que eles vão acordar 4 conseguiram fugir Meu Deus Vai faltar infinito pra essa É um Transformer É e aí vira o Megazord Só pra vocês saberem tá gente Deixa eu até voltar pro Transformer Porque é uma maneira muito inteligente De colocar o que tá acontecendo aqui tá Cada uma dessas transformações Que vocês estão vendo aí São justificáveis Sob essa ótica né Dos instrumentos do cálculo numérico Que o Júlio tá compartilhando com vocês Mas naturalmente a opção aqui É por fazer com que essa sucessão de transformações Se configure em uma coisa cênica né Então devagarinho Essas transformações que todas se justificam Júlio Isso é o mais louco cara Tem até um log que apareceu louco ali 2i ao quadrado log de 1 menos i 1 mais i tá vendo Nossa senhora Uns logaritmos loucos e tal né Só agora que eu vi o log A gente vai poder criar o Mega Range Transformer Olha ali A cabeça do Transformer A cabeça é o Sigma né Olha ali Olha esse delícia Tem até braço agora E o Cajado é uma integral gigante É uma integral o Cajado Agora virou uma barata Aí A bagulho ficou louco E lá vai ele pra dentro do círculo de novo Ó o Theta tá na origem ali esperando 9i mais Theta Subiu Não subiu 9 Subiu 9 9i subiu 9 Subiu 9 9i claro vai subir na vertical Ele levou Muito massa Aí ele aprendeu a fazer subir ó Vai somando 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 subiu E lá vai a Belvete gente Lá vai a Belvetinha Lá vai de novo Super seno super go seno Queimou barulho Agora ele tá pela ignorância Agora ele partiu para esculhambação Tá aqui demais esse vídeo Eu tô de boca aberta Agora Júlio vai vir um momento que eu vou parar e eu vou comentar contigo pra entender Ele meteu um R igual a 100 ali agora Pra aumentar o raio Transforma já tem só uns cacos dele ali E tum Toma Agora acabou Infinito Mas aí cara Esse momento Me fez lembrar dos meus heróis de infância Júlio Eu sou um pouquinho mais velho que o Júlio Tá gente Caso não pareça né É que eu pinto Eu faço reflexo invertido na barba e no cabelo Meu cabelo e minha barba não tem essa cor Naturalmente Mas os meus heróis de infância O Ultraman O Spectreman O Ninja Jiraiya Sabe Eles Cara Eu lembro do Ultraman O Ultraman assim ele brigava Ele lutava contra um monstro alienígena em Tóquio E aí eles quebravam prédio Eles esculhambavam tudo E quando chegava depois de 15 minutos de briga O Ultraman ele usava uma arma secreta que matava um monstro alienígena Exatamente E todo episódio em que isso acontecia cara Eu ficava pensando Mas por que que esse cretino não começou por essa arma? Por que que deu todo esse prejuízo Quebrou metade da cidade de Tóquio Essa é a magia de todos os tucsatsus né gente Todo tucsatsus é assim pô Todo Entendeu? Pegou a marreta atômica do seno e do cosseno e pof Mas não né Ele quis na verdade É Ó E lá vai ele descendo E olha aí O E na IP já tá encostadinho no I ali E querendo fugir pro espaço Opa Foi pronto Passou o portal como diriam Passou o portal Júlio Passou o portal Entrou no espaço imaginário E agora olha a sacanagem cara Tem alguém real no espaço imaginário Vai quebrar tudo Vai quebrar tudo Exatamente Vai quebrar tudo Esse vídeo merece todos os coraçõezinhos da história do universo Ali Ali Conseguiu voltar Eu vou até fazer um replay cara Eu vou até fazer um replay disso aqui cara Que é muito maravilhoso Ó Ele tenta evitar E vai junto E aí ele brevemente visita o mundo imaginário Percebe o caos que fez e fica desesperada pra voltar E aí tudo começa a colapsar Não é colapso total Um cara real Um aranjinha real no mundo imaginário E aí ele vai lá Se agarra E vai somando Antes do colapso geral E consegue Eu acho que ele faz Ele coloca um menos Um I Na verdade Na vez do expoente Não vi o que ele faz direito ali Ali ó É Não antes disso né Antes disso aqui ele faz Tem um movimentinho ali que ele faz Ali ó Ele cata O E na Ipi E capta números E vai pra aumentar o raio Acho que ele vai fazendo isso Capta um número Mais 5 Mais 5 Mais 5 E aqui ó Ele pega um vezes I Aí ele acha um vezes I Vezes I Porque daí o E na Ipi E na Ipi é igual É Tá E aí ele vai fazer vezes I Ele pega um vezes I E ele coloca esse vezes I Vamos ver o movimento aqui Ele coloca dentro do E mesmo né Eu acho que ele faz I elevado na Ipi Ou alguma coisa Ih caceta Aí esculhambou Mas é o mundo imaginário né Só pra voltar né Que loucura Que loucura Por quê? Por quê? E agora vem o momento do diálogo Que a gente não tem né As ruínas do mundo imaginário Acabei com o mundo imaginário Pegando fogo Foi mal aí ó Desculpa aí cara Fechou a trégua Ai cara Que maravilha Muito bom O que ele vai fazer agora? Botou um X ali Uma multiplicação Exit Ah um snackzinho Ó lá vai ele mesmo Lava ele de novo Encostou I na quarta Encostou mais um Não adiantou nada Entrou e saiu no mundo imaginário O detalhe Júlio Olha aqui como é que ele sobe Tá? Nesse momento aqui Em que ele dá uma consolada ali Em seguida ele pega o elevador e sobe Dá uma olhada no que acontece aqui Quando ele sobe Olha enquanto ele tá subindo Vai aparecer ali no cantinho da tela agora Enquanto ele tá subindo E elevado a I Na pi sobre 2 Sobre 2 Sim sim Fantástico Pegou o elevador do expoente de novo Que demais O que que vai acontecer agora? Bom Acabou com o mundo imaginário mesmo Ah botou um raio digno Raiozinho 1 Entra aí Entrou na espacionagem E agora começa a escolha a bação De novo Cara Olha aqui Função gama Meu Deus do céu Função gama Não me lembro Funçãozinha gama Para quem não sabe Função gama Eu sempre falo que Bom Até deve ter galera do ensino médio Mas assim A função gama no ensino superior Ou quando foi estudada Uma das primeiras intenções Vamos chamar assim Da função gama Era tentar expressar O fatorial de maneira contínua Então se você Se você olhar o gráfico Da função gama É uma coisa fantástica Assim porque ele Ele tem um decrescimento A partir de um Ele tem um crescimento Quase que exponencial Assim É muito grande Você não vê E depois ele tem uma alternância Nos números negativos É fantástico E tem algumas propriedades Que são muito São muito úteis No ensino superior Se eu começar a falar aqui De verdade Eu não lembro de nada Função de Bessel Em várias coisas Mas é Uma função cheia de propriedades É muito Eu acho que eu nem cheguei A ver função gama Função para vocês entenderem Se vocês olharem Para o denominador Dessa série Que está representada Na tela agora É essa letra Que parece um L Maiúsculo Rotacionado Ou virado De cabeça para baixo É o gama Essa é a letra Que representa o gama Maiúsculo Essa função A que o Júlio acabou De se referir Mas se você não entendeu Fique tranquilo Porque eu também Não entendo nada disso E no momento oportuno Talvez você entenda Essa é a verdade Talvez É a verdade Vai ali E vai aumentando Aumentando ali Que demais Virou uma esfera Translúcida É Na verdade Ele foi aumentando Pegando todos os círculos Que loucura Tomou um zinho Foi para infinito Sim, sim, sim Foi para infinito Pegou todos Olha ali Entendi Quer dizer Sumiu Eu entendi Que essa função Que gerava Circunferências E como E como A série Ia até o infinito Gerou Tipo Circunferências Infinitas Que gerou A esfera É isso Que eu entendi Só para deixar claro Olha o E na IP Igual a menos um Igual a menos um Cadê meu amigo? Ele olha para um lado Olha para o outro Olha ali Os amigos chegando Uma zeta Uma fi Agora virou Escolombação Agora virou Escolombação Zeta Fi Delta Nossa senhora Lembrou um pouco Pac-Man agora O barulhinho Felizes O barulhinho Foi bem Pac-Man mesmo É bom É bem bom Que coisa fantástica Esse vídeo Cara Que coisa fantástica 90% desse react Aqui né Júlio Somos nós dois Dando risada Ah deixa eu trocar a câmera Só quem tem algum interesse Em matemática Consegue Conceber Enfim A felicidade A nossa alegria Ao ver uma obra Prima Como essa Mas me diz Me conta aí Aproveitando o nosso Fechamento Qual é a tua O resultado Do teu react Cara Eu me diverti pra caramba Mas a parte mais fantástica Pra mim Primeiro Fico imaginando quem fez Não deve ter sido uma pessoa Deve ter dado um trabalho Absurdo Porque tudo é muito bem pensado Cada to Cada coisa E tudo tem Aquela coisa técnica Cada modificação Tem um porquê Técnico Porquê que a série Vira aquilo Porquê que O NIP É cosseno Não é nada jogado aleatoriamente Então assim É um trabalho A gente que trabalha com vídeo Né Gustavo Tu sabe que dá trabalho E aí A gente faz os nossos vídeos Que né Não sei por ti Os teus são maravilhosos Os meus não chegam nem ao pé Desse aí A gente viu Mas a gente sabe Que dá um trabalhão Então assim O cara que fez isso aqui Foi genial O cara Mano primeiro pensar Em toda sequência Tá ligado Pra mim é um deleite Tá aqui olhando esse vídeo É muito fantástico Primeiramente Montar o storyboard Do que ele quer fazer Vamos fazer o react Eu pensei Vou olhar antes Não cara Eu não vou olhar antes Eu olhei acho que um minuto só E antes que eu vou olhar antes Eu vou olhar na hora Porque na hora vai ser melhor E foi muito melhor E aí depois você Pensar em operações matemáticas Que se encaixassem Com a história E depois animar isso ainda Não deve ter sido uma pessoa Eu pensei Claro Foi um alienígena Foi alguém de outro planeta Pra fazer Um vídeo como esse Né cara Mas enfim Esse foi o react Então atendendo Aos pedidos de vocês Professor Júlio Quem quiser encontrar você Pra além do link Que tá na descrição Desse vídeo Do seu canal E aliás Se você gosta de matemática Tem que se inscrever No canal do Júlio Se não se inscreveu ainda Tá chupando bala Tá perdendo tempo Ah brother Como mais as pessoas te encontram? Cara É muito fácil me encontrar Eu tô em praticamente Todas as plataformas Youtube, Instagram TikTok E a parte legal Que eu sempre falo disso É que eu tô sempre Com a mesma rouba Professor Júlio Lombau Desse mesmo Que tá aqui embaixo Fácil de achar Vocês vão encontrar Muita matemática Muita animação Tu sabe aí Que eu trabalho Com muita animação matemática Pessoal Vai na manhã Não é igual Esse vídeo Que a gente viu Mas eu garanto Que a animação É de qualidade também E eu costumo falar Tem uns vídeos que eu falo Outros que eu não falo Mas em geral Eu comento de tudo E eu falo matemática Em todos os níveis Eu brinco que Eu trabalho Claro, eu sou professor universitário Trabalho no nível superior Mas eu falo de matemática Do ensino médio Brother, ele é pós-doutor Bicho Eu só quero ser doutor Em matemática Só isso Eu não quero nem ter Pós-doutorado E se o velhinho Todo mundo é muito bem-vindo Conseguir um doutorado Em matemática Eu já estou satisfeito Pós-doutor É muita coisa Foi professor Júlio Lombaldo Emprestando seu brilho Para esse react Espero de novo Que vocês tenham curtido Tanto quanto nós Vamos fazer mais Vamos fazer mais Eu gostei E aí Comenta aqui embaixo Se você curtiu esse react Eu gostei E se você quer mais Caraca, velho Nossa Tô sério Proveno Se todos esses números Você bugou Nivea Eu buguei Sabe Eu vim para esse vídeo E esperando explicações Mas alguma das explicações Que eu queria Eu não tive Obviamente Eu entendi Umas paradinhas Eu anotei Umas coisas Que eu não tinha anotado Antes E tudo mais Galvão Eu fiz sete semestres De engenharia De telecomunicações Tá Fiz estágio Em três locais Diferentes Em três áreas Diferentes De engenharia De telecom Mas Eu não Tipo Não Me diverti Sabe Eu não conseguia Me enxergar Trabalhando com isso No futuro E aí Ao mesmo tempo Conversando Com Colegas de sala Conversando até mesmo Com professores Porque eu era Como falei No outro react Eu era amigo De alguns professores Principalmente Dessa área De cálculo Tá ligado Matérias mais Focadas Para cálculo E Todos eles falavam Que tipo Não conseguiam Me enxergar Trabalhando Na engenharia em si Até mesmo Meus professores Falavam Que eu Falavam Quer dizer Que eu tinha Uma tendência maior Para a área acadêmica Beleza Beleza Galvão E aí Foi que eu decidi Eu decidi Trancar A faculdade E Começando Com minha família E tudo mais Falei O canal No youtube Tá começando A dar Alguma coisinha Quero Me divertir Um pouco Quero aproveitar Para passar Um tempo Falando sobre Essas coisas Que eu gosto Mas Daqui a uns anos Eu quero voltar A estudar E aí O meu objetivo É matemática É Fazer faculdade É fazer mestrado É fazer doutorado Eu quero ser um Professor universitário Também Sabe Obviamente Como eu tranquei O curso em 2015 E já estamos em 2023 Eu esqueci de muita coisa Eu acho que eu esqueci Praticamente de tudo Né Então Seria meio que Um Começar de novo Do zero Mas Eu tenho certeza Que quando Eu parar Para voltar a estudar Para me organizar Bonitinho Eu vou voltar A sentir a empolgação Que eu sentia Mano Porque Na época de faculdade Eu Fazia as matérias Mais focadas Na engenharia em si Muito As coxas Tá ligado Eu não gostava Eu não gostava Eu não me divertia Eu só Tipo Tá Vamos fazer isso aqui Que eu tenho que passar Nessa matéria Eu tenho que passar Nessa matéria Eu tenho que passar Nessa matéria Agora Eu fazia com um sorriso No rosto Eu amo Número Então No final das contas Acho que o meu futuro Acho que o ideal Para mim seria Realmente A matemática em si Minha professora De ensino médio Do IF Começou fazendo química Trancou para fazer matemática Ela dava uma surra De palestra acadêmica Mano Eu só É porque O senhor Renato Mano Eu nem sei Se o Renato Ainda trabalha lá Lembra que eu fazia Faculdade no IESB Eu era bolsista No IESB Lá de Brasília Nem sei se ele Trabalha lá ainda E tal Mas Foi ele Que me fez perceber E ó Isso aqui Isso aqui É pra mim Isso aqui é pra mim As aulas dele Eram incríveis Pô O homem inteligente O homem que tinha Uma didática incrível O homem que se esforçava Pra ajudar A tirar dúvida E tudo mais Talvez foi Talvez é o melhor professor Que eu já tive na vida Talvez uma das melhores pessoas Que eu já conheci na vida Sabe Até porque Tinha gente Que tinha muita dificuldade E ele detalhava Cada Pedacinho E ele percebia Que alguém tinha uma dúvida Ele dava referência Se você tá com problema Nisso aqui É porque talvez Você não entendeu direito Esse conceito Do semestre anterior Ou do ensino médio E tipo Ele dava A indicação Pra galera Poder realmente Se desenvolver E ver o amor Que ele tinha Pela profissão E a dedicação Que ele tinha Na faculdade Me fez perceber Que é A área acadêmica É É o que eu nasci Pra fazer também Mas enfim Pô Eu tô fechando Esse vídeo por aqui E você que tá no YouTube Obrigado pela sua companhia Até o próximo vídeo E eu fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau